Retalhos de Cetim, ritmo Samba, música de Benito de Paula, tom Lá Menor. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria e ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em Retalhos de Cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia. A cabrocha que eu tanto amei.